Qual foi, qual é, eu não consigo entender você mulher Por que eu quero assim, eu gosto assim, você me enlouquece sem pirar Qual foi, qual é, eu não consigo entender você mulher Porque eu já pensei, já me aceitei, não sou mais menina Eu acho que eu já estou pirando, você entrou na minha mente e no meu coração Você só fica me provocando, me olhando e faz de tudo pra chamar minha atenção Mas eu já me decidi, vou colocar tudo no lugar Eu vou te provocar, te conquistar, só pra ver se vai rolar Qual foi, qual é, eu não consigo entender você mulher Por que eu quero assim, eu gosto assim, você me enlouquece sem pirar Qual foi, qual é, eu não consigo entender você mulher Por que eu já pensei, já me aceitei, não sou mais menina Eu acho que eu já estou pirando, você entrou na minha mente e no meu coração Você só fica me provocando, me olhando e faz de tudo pra chamar minha atenção Mas eu já me decidi, vou colocar tudo no lugar Eu vou te provocar, te conquistar, só pra ver se vai rolar Qual foi, qual é, eu não consigo entender você mulher Por que eu quero assim, eu gosto assim, você me enlouquece sem pirar Qual foi, qual é, eu não consigo entender você mulher Por que eu já pensei, já me aceitei, não sou mais menina definite você mulher Por que eu quero assim, eu gosto assim, vocêarrive Qual é, eu eu não consigo entender você yıl E me beige, eu penso assim, mas amor N creará, eu penso Número Não譲endo você